Fala meu aluno, fala minha aluna, dando continuidade aí a nossa última aula sobre a sociedade açucareira. Estávamos ali abordando várias características daquele período, destaquei para você que você tinha que ter cuidado e não confundir o período pré-colonial com o período colonial. Destaquei também para você características das capitanias hereditárias, falamos também ali sobre Duarte Coelho, assim como Martim Afonso de Souza, famoso MAS, M de Martim, a de Afonso S de Souza, que seria ali o donatário de São Vicente. E estávamos aí em nossa última aula abordando justamente o que seria o engenho, né? E percebemos que o engenho tem toda essa estrutura, né? O engenho não é só a moenda, não é só aquele local onde se moe a cana-de-açúcar. Essa aí é apenas a moenda, mas toda essa estrutura é o engenho. Cuidado! E assim como tem aluno que confunde moenda com engenho, tem aluno que confunde engenho com quilombo. Aí, pelo amor de Deus, você já está indo adiando até seu professor, mas acredite, tem, eu já expliquei isso para alunos. Não confunda nada. Quilombo era um local geralmente escondido nas matas, era um local de resistência. Vai ter aula sobre isso, tá? Não precisa se preocupar, mas não confunde, tá? No engenho existiu o senhor de engenho. O próprio nome nos revela que vivia ali na casa grande. Inclusive, existe uma grande obra consagrada, maravilhosa, que se chama Casa Grande Sem Zala, de Gilberto Freire. É um livro meio pequenininho, depois tu pesquisa aí. É maravilhoso. Dá para tu ler nas horas vagas entre uma aula e outra a ler, tá? Meu aluno, continuando aqui, confere comigo. Estabelecimento dos portugueses, 1500. Após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, a produção de açúcar não foi inicialmente implementada e se você assistiu a aula sobre o período pré-colonial, você vai lembrar que essa atividade açucareira não foi empregada, porque nesse período pré-colonial de 1500 a 1534, estamos destacando ali justamente a atividade do pau-brasil. Então, cuidado para tu não confundir essas duas características. São muito parecidas? São, mas você não pode confundir. Repetindo, período de 1500 a 1534, destaca-se o período justamente do período pré-colonial. A atividade, ela não é açucareira, a atividade, ela é do pau-brasil. Pegando de 1535 em diante, período colonial, atividade açucareira. Se você assistiu essa aula, você já está bisurado e entendeu tranquilamente isso. Seguindo, ciclo do pau-brasil até 1530. Ó, até 1530, predominou o ciclo do pau-brasil, centrado na comercialização da madeira entre a colônia e a metrópole portuguesa, justamente Portugal. Ah, professor, ainda era mais fácil eles desenvolverem o território aqui, dominar tudo. Não, meu aluno. A ideia daquele período, juntando o sistema econômico que vigorava, que era o mercantilismo, era justamente uma metrópole, estender seus tentáculos nas colônias e acabar usufruindo de tudo, sugando tudo o que uma colônia tinha, tá? Pois bem, e como foi essa expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, professor? Veja, primeiro de tudo, ela remete a um período antes de Duarte Coelho. Você sabe que Duarte Coelho chega em 1535, a expedição do MAS é de 1530 a 1532. A produção de açúcar no Brasil teve início durante a expedição liderada por Martim Afonso de Souza, entre 1530 e 1532, designada pelo Império Português, e isso desencadeou o início do ciclo do açúcar. O desenvolvimento da produção de açúcar caracterizou o que ficou conhecida como ciclo do açúcar, marcando uma fase significativa na história econômica e social do Brasil colonial. Meu aluno, olha comigo com calma essa tabela. Eu acho essa tabela show de bola. Vou até sentar aqui para analisar contigo com calma. Vê só, essa tabela aqui é show de bola. Se quiser até tirar print aí, você pode tirar print, pode observar aí em tela cheia. Ó, essa tabela nos mostra exportações do Brasil colonial em milhões, tá? Tá mostrando aí as exportações no que diz respeito ao aspecto valorativo em libras esterlinas. Muito bem, era uma das moedas, ainda hoje é uma moeda de lá da Inglaterra, mas querendo ou não, era uma das moedas bastante utilizadas daquele período. Ó, essa coluna que você está enxergando aqui, que eu estou passando o mouse, essa coluna aqui justamente se refere ao açúcar. Perceba que no ano de 1650 o açúcar estava bombando no aspecto de exportação. Era a matéria-prima que era mais cobiçada. E veja que eu tenho ao lado ouro, e ele quase não está aparecendo, o comércio dele está muito abaixo. Por quê, professor? Porque ninguém queria ouro, não é? Não é isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não pode cometer aqui um pecado de português chamado extrapolação. Mas você deve entender que para achar o ouro naquele período era bastante escasso. É, professor, mas já havia passado o período de colonização do Brasil, né? Assim, a colonização ela vai até 1822, que é onde ocorre a independência do Brasil. Mas o ouro não tinha aqui na nossa região. É, meu aluno. Mas o açúcar, acredita, ele estava passando pelo ouro. Ele era mais valorizado que o ouro. Chegou um momento em que o açúcar se torna isso. Então é preciso você inferir isso da nossa tabela. Perceba que aqui nós ainda temos uma terceira coluna no ano de 1650. Que aí seriam outros produtos, né? Como, por exemplo, o pau-brasil, o couro, o tabaco, que inclusive fica bastante famoso na região ali, onde hoje é Sergipe, né? O algodão, que é a economia algodoeira, ou a economia da cotonicultura. E perceba, inclusive estava sendo mais exportado que o próprio ouro. Professor, 1650, o que é que estava acontecendo aí nessa metade do século XVII? Você deve lembrar, meu aluno, que estava acontecendo o fim do domínio holandês aqui no Nordeste. Quatro anos depois, em 1654, os holandeses são expulsos aqui dessa nossa região. Aí eles vão lá pra cima, para as ilhas desenvolver isso, bem ao norte do Brasil, beleza? Nas antilhas, né? Lembrei agora. Então, observe essa tabela na sequência, 50 anos depois, você percebe que o açúcar fez o quê? Caiu. A exportação do açúcar começa caindo. E vejam o ouro, o que é que acontece no ano de 1700? Ele já se eleva tanto que ele acaba passando ali outros produtos, como a gente destacou, algodão, couro, pau-brasil. Perceba, 50 anos depois, em 1750, olha que caída o açúcar ele deu em relação ao início, lá em 1650, né? Ele supera em 1700, mas ele cai do que era em 1650. E olha o ouro, cada vez mais valorizado. Observa, 10 anos depois, em 1760, o ouro começa realmente em ascensão, ele não para. Aí, em 1800, ele dá uma caída, porém, perceba que os outros produtos dão valorizada. E aqui destaca-se em 1800, principalmente o algodão. Por que, professor? O algodão, inclusive, ele começa sendo mais exportado do que ouro e açúcar. Muito simples a sua pergunta, muito simples a resposta. Se chama Revolução Industrial, que estava acontecendo na Inglaterra. Nesse período aqui, pessoal, as máquinas estavam a todo fervor lá na Europa. Então, o algodão, ele deveria ser bastante extraído. Era de extrema importância. Mas eu não vou te explicar o que é Revolução Industrial agora, porque senão você vai misturar as coisas. Mas, na aula de Revolução Industrial, se tiver no seu edital, com certeza você estudará isso. Então, veja, meu aluno. Basicamente, a gente conseguiu extrair inúmeras informações aqui, apenas com uma tabela. Você tem a obrigação de fazer isso em sua prova. Muitas vezes, vem uma tabela dessa para você observar e responder questões dissertativas. Muitas vezes, vem tabelas como essa para você responder questões da objetiva. E tem aluno que simplesmente corre lá para a questão, dá uma lida, olha e sai ligeiro. É, tem açúcar, ouro, pau brasileiro. É, vou para a questão. Não, não é assim que se responde, não. Então, vejam o tanto de informação que eu consegui inferir com vocês a partir disso. Beleza, meu aluno? Vamos dar uma continuada. Permita-me apenas beber um gole de água aqui, beleza? Pois bem, dando continuação aqui, momento print, bicho. Essa imagem, eu achei uma das imagens mais moralizadoras que existem. Eu vou estar em tela xia para tu tirar um print aí. Tira o print aí. Tira o print, aí depois tu recorta só com a imagem aí do soldado do Beppe, daqui de Pernambuco. Bicho, é top demais essa imagem. O fotógrafo, eu não sei se ele fez de propósito, né? Eu tirei de lá do Instagram, mas o fotógrafo, ele foi fantástico nessa imagem. Porque, vê só, qual é a plantação que o soldado do Beppe está em meio aí? A plantação de cana-de-açúcar, bicho. Então, casa o que seria a nossa briosa instituição da polícia militar através do batalhão do Beppe, justamente com o contexto histórico da cana-de-açúcar. É uma ripitodinha, bicho. Tu é doido. Fato que almeja aí chegar no Beppe, eu já estou ligado que tu tirasse print, botasse no papel de parede do teu WhatsApp, aí botou na tela de bloqueio também, aí fica, é, top demais. Eu sei, pô, eu sei que tu faz isso. Tem aluno, tem aluna que é bisurado mesmo, que é bisurado. Eu estou ligado, pô. Bora dar sequência, então. Aqui, você vai precisar entender um contexto muito interessante, que é o contexto da União Ibérica. E eu coloquei, bicho, em forma de bolinhas, para tu entender. Que, assim, até hoje, eu não vi ninguém fazer isso de forma mais didática possível. Tem gente que fica, meu Deus, União Ibérica, Holanda, Espanha, Espanha, Portugal, e eu não entendo e vai e volta. Bicho, relaxe, respire. Agora é o momento mais importante de sua aula, porque é a hora de você compreender a União Ibérica. Quando tu entende a União Ibérica, bicho, tu entende invasão holandesa, tu entende o período colonial, tu entende produção do açúcar, tu entende expulsão dos holandeses, tu entende batalha dos Guararapes, tu entende batalha do Monte Tabocas, tu entende tudo. Fica simples, claro. E eu quero que você tenha calma agora e preste atenção. Se você tem alguma distração aí, largue ela, pelo amor de Deus. Porque esse aqui é o ápice da nossa novela. Beleza? Primeiro de tudo, você deve entender aqui que a bolinha de Portugal mais a bolinha da Espanha dão junção, ou seja, fica igual a uma nova bolinha branca com um X vermelho. O que é isso, professor? Essa aí é a bandeira da União Ibérica. Que ela pode ser representada também como essas daqui de baixo. Essa verde, amarela e vermelha, ou então, simplesmente essa bandeira branca com um X vermelho. Qualquer uma das duas representa a União Ibérica. Você deve entender que a União Ibérica ela inicia em 1580 e vai até 1640. E eu coloquei um X aqui que é pra justamente mostrar, não é porque multiplica não, viu? É porque esse X mostra que era rival. A União Ibérica e essa outra bolinha. Que bolinha é essa daqui? Eita, professor, é a França? Não, bicho. Pelo amor de Deus, não é a França não. Tu é doido. Isso aqui é a Holanda, meu irmão. Então, olha, você já percebeu que a União Ibérica é a junção de Portugal e Espanha. E você já percebeu que quando Portugal e Espanha se juntam, que forma essa União Ibérica, forma rivalidade com a Holanda. Pronto. Entendeu isso? Aí agora tu vem pra cá que eu vou te explicar com calma todo esse rolo da União Ibérica. Inclusive, eu costumo dizer que o que Portugal vivia com a Holanda no período colonial era o namoro. Por que namoro, professor? Porque é aquela coisa gostosa. É cheiro pra cá. É abraço. Eita, eu queria dormir aí hoje. Será que tua mãe deixa? Será que teu pai deixa? Eita, eu cheguei em casa agora e olha, tá teu cheiro em mim. Que perfume é esse que tu usa? Então, tava essa raparigagem toda entre Portugal e Holanda. Então, você deve lembrar que nesse período antes, antes da União Ibérica, nós existíamos, nós tínhamos uma relação tranquila entre Portugal e Holanda. Pronto. Eles estavam vivendo ali em love. estavam ali apaixonadinhos um pro outro. No período antes da União Ibérica. Entenda isso. Por que? Portugal desenvolvia os engenhos, pegava empréstimo com os holandeses, os holandeses diziam ah, bicho, tem problema não, toma. Aí depois tu manda de novo o açúcar pra mim bruto, eu refino, distribuo na Europa, eu ganho lá na Europa, aí tu ganha porque tu tá vendendo também. Então, era aquele momento maravilhoso. É o namoro, é tudo perfeito. Ah, era tão bom se a gente fosse casado, se a gente morasse junto. Aquela frescahada toda. Então, grave isso. No período antes da União Ibérica. Professor, o senhor disse que a União Ibérica ela começa, vou até tracejar aqui, o senhor disse que a União Ibérica ela começa de mil quinhentos e... quase eu risco aqui errado. Mil quinhentos e oitenta e vai até mil seiscentos e quarenta. Não é isso? É. Aí aqui já não é mais namoro. Por quê? Vou lhe explicar. Portugal, pessoal, nesse período de mil quinhentos e oitenta, chegando próximo a esse período, estava envolvido em vários conflitos pelo mundo. Inclusive, em uma batalha lá no continente africano. E aí, o seu monarca vai lá para o continente africano e simplesmente some. Dom Sebastião, se não me falha a memória. Simplesmente some. Ele não volta. Vai para essa batalha, estava guerreando todo mundo e ele não volta. E aí, Portugal começa sofrendo com uma sucessão de tronos, começa enfrentando problemas econômicos, problemas políticos. a população acaba também cobrando a volta daquele monarca. Então, acaba tendo um grande problema. Então, Portugal fica instável. Ele sofre dessa instabilidade. E você sabe que ao lado de Portugal está justamente a Espanha. E a Espanha estava vivendo um momento muito maravilhoso. A Espanha estava se desenvolvendo cada vez mais. Principalmente aqui também no continente americano. É aí onde a Espanha sugere. Por que vocês não se juntam, bicha, gente? A gente se une, forma um novo império e aí vai ser bom. E aí eu falo que já não é mais o namoro que existia entre Portugal e Holanda. Sabe por quê? Porque aqui vai aparecer agora Portugal. Está falhando esse aqui. Portugal, mas quem? A Espanha. Aí, meu amigo, o que é que acontece? Aquele namoro que existia entre Portugal e Holanda acabou. Porque entrou outra no meio que é a Espanha e aqui já não é namoro, aqui é casamento. Professor, por que o casamento? Porque aquela historinha que ele acreditava com outra, que Portugal acreditava com outra, de ah, bora morar junto, é tão bom. Ele está morando agora com outra e ele viu que a cangaia é grande. Então, quando Portugal se une, não com a Holanda que tem aquele namorinho, aquela raparigazinha, quando Portugal se une com a Espanha, é onde eu chamo de casamento. Mas isso aqui é só uma forma didática, eu sou casado e o casamento é maravilhoso. Casem, é ótimo, é fantástico. Eu estou brincando, mas é ótimo mesmo, não tenho o que reclamar não. Mas, Portugal se une com a Espanha e simplesmente a Espanha que tinha induzido e Portugal se uniu dizendo que era bom, simplesmente a Espanha vai tomar posse de várias terras de Portugal. E Portugal que estava lascado da vida, continua lascado da vida. Ou seja, a ideia era de que ele ia melhorar, lascou-se. Então, no período da União Ibérica, onde eu tenho a junção de Portugal e Espanha, eu vou ter agora uma rivalidade, vou botar um X aqui, com a Holanda. Simplesmente, a Holanda vai ter toda essa desilusão com Portugal, que antes tinha um relacionamento muito bom e simplesmente agora a Holanda vai ficar triste com essa situação e principalmente com a Espanha. Aí você me diz assim, professor, mas a Holanda com a Espanha se davam bem? Não. Elas não se davam bem. E principalmente agora com esse fator. E perceba que se estende de 1580 até 1640. 1640. Aí é por isso que agora, pequeno Padawan, você deve lembrar que quando é ali no ano de 1630, o que é que acontece? Justamente as invasões holandesas aqui no Nordeste. Professor, em 1630 foi a primeira invasão? Não. Desde antes. Para você ter noção, em 1624, eles já estavam tentando invadir a Bahia, os holandeses. Mas o domínio mesmo foi ali em 1630, que se estende até 1654. Aí veja, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque agora você entende o motivo da revolta de Holanda, ou melhor, da Holanda em relação a Portugal. Porque eu não falei do casamento durante a União Ibérica. Sabe o que é que tu vai lembrar aqui na invasão holandesa? Tu vai lembrar do divórcio. Porque no divórcio, o cara diz assim, mas rapaz, eu vou assinar o divórcio hoje. Estou com um house preto aqui no meu bolso. Aí, ou o cara que vai se divorciar, ou a mulher que vai se divorciar, diga, me dê metade. É divisão de bens. Então, lascou-se também. Tudo que é seu, meu filho, eu vou tomar, eu vou morder. É um pac-man. Vou sair mordendo tudo que você tem. Então, a Holanda vai trabalhar aqui para tomar tudo o que Portugal tinha. Por que, professor? E que revolta da bexiga foi essa? Eu sei que teve esse fato com a Espanha, mas por quê? Porque, meu aluno, você deve lembrar, antes a Holanda patrocinava muito os engenhos dos portugueses. Então, os holandeses acabavam acreditando o seguinte, olha, bicho, a riqueza que tu tem hoje é por conta da gente. que a gente investiu contigo, a gente te ajudou, então, vou lascá-lo também. Onde eu puder comer terra sua, meu filho, eu vou comer. Então, foi assim que os holandeses fizeram. Aí, agora, olha para essa imagem. Ficou fácil de entender ou não? Eu expliquei aqui rapidinho para tu o que é união ibérica. Aí, precisa tu, aí chega, aí, eu estou até vendo, aí chega lá no Google e bota assim, é, o que é união ibérica? Aí, aparece lá, uma leitura, tamanho do mundo. Aí, quando terminei, ele diz, tá doido, eu não entendi nada. Aí, ele diz, não, mas eu não tenho paciência para ler não, eu vou para o YouTube. Aí, chega lá no YouTube e bota, o que é união ibérica? Aí, vai assistir uma aula de três horas falando de união ibérica, porque a união ibérica foi a junção de Portugal mais a Espanha num momento de crise conturbada, conturbada, lusitana. Não, bicho, olha essa imagem aí. Nessa imagem aí, tu tem a explicação todinha da união ibérica. Aí, você diz assim, professor, mas o que é que isso interfere na sociedade açucareira? Meu filho, interfere em tudo, porque nesse momento aqui, nós estamos vivendo grande parte da ascensão do açúcar. Então, se a riqueza de Portugal no início, com o patrocínio dos holandeses, foi para construir engenho, é para o desenvolvimento do açúcar. A união ibérica, a Espanha, tinha interesse no açúcar. As invasões holandesas e o domínio holandês de 30 a 54 do século XVII, foi por conta do açúcar. Quando os holandeses são expulsos e vão para as ilhas das Antilhas, já ao extremo norte de onde é a América, a América do Sul, obviamente, é por conta do açúcar. A queda do açúcar, aqui no Nordeste, a queda da valorização do açúcar, acontece em 1654. Por quê? Porque quem refinava o açúcar, quem sabia, quem tinha essa técnica muito boa, eram os holandeses. Os portugueses agora vão refinar como? Entender essa lógica desse período da união ibérica? Então, olha, não tem como entender essa sociedade da açucareira se você não sabe o que é a união ibérica. Então, eu sugiro, eu penso, no meu mais modesto pensamento, que não tem como você não ter entendido o que foi a união ibérica depois dessa explanação que eu fiz para você. Mas, se ainda tem dúvidas, não tem problema, não se sinta uma pessoa, ai meu Deus, o professor está dizendo que todo mundo entendeu e eu não entendi. Volta o vídeo, larga as distrações e presta atenção com calma aí que eu tenho certeza que uma hora tu vai conseguir entender. Beleza? Muito bem. Olha na sequência aqui, questãozinha já para a gente trabalhar. Bora lá? Banco FGV, olha aí, boa demais. Melzinho na pepeta. Primeira questão, durante a época moderna, o sistema de plantation, aí tu já pegou bizu. Plantation é o quê? Docinho na boca. Mel. Monocultura, escravidão e latifúndio. Bora ler as alternativas? Letra A. Propagou-se pela Europa Ocidental e caracterizou-se pela pequena exploração agrícola, pelo trabalho assalariado e pela produção em pequena escala de gêneros alimentícios. Letra B. Disseminou-se pelo continente africano e caracterizava-se pela prática do escambo, ou seja, troca, entre os conquistadores europeus e as tribos nativas, ou seja, os indígenas. Letra C. Instalou-se no continente americano e tinha como características o latifúndio, a escravidão e a produção em larga escala de matérias-primas e gêneros tropicais. Letra D. Foi uma particularidade da América de colonização ibérica e caracterizava-se pela grande propriedade agrícola, escravidão e produção de manufaturados. Letra E. Foi uma especificidade da América anglo-saxã, ou seja, daqueles países da América que tinham ali sido colonizados pelos britânicos e tinham como características a pequena propriedade, o trabalho familiar e o desenvolvimento do mercado interno colonial. Dê pausa e responde. Respondeu? Então simbora conferir a resposta. Durante a época moderna, o sistema de plantation instalou-se no continente americano e tinha como características o latifúndio, foi o que eu falei pra você, grande porção de terras, a escravidão e a produção em larga escala. Ah, professor, mas não tem monocultura não, o indivíduo, e a matéria-prima aqui, bexiga? Não era justamente o açúcar? Então choveu no molhado, é tranquilo. Aí, o que talvez você poderia confundir é essa letra D, né? Foi uma particularidade da América de colonização ibérica. Mentira! A plantation, ela foi utilizada até mesmo antes de ser usada aqui na América. Portugal já tem experiência? Então, como é que foi algo próprio somente daquele período da União Ibérica? Nada a ver, pô. Se você tem alguma dúvida aí, pode entrar no Instagram. Professor, eu não vou ler todas as alternativas pra não se tornar cansativo e o tempo também já tá avançado. Mas, professor, eu queria que o senhor explicasse tal alternativa. Manda pra mim. Ou até mesmo, se tu tiver alguma questão aí que eu não trago na aula e você quiser enviar, professor, eu não entendi essa questão, se o senhor poderia me explicar, manda lá no direct do Instagram, tá bom? Que eu te explico. Tá ali, ó. Meu Instagram. Manda mensagem lá. Simbora, continuar. Segunda questão. Eita, professor, que texto da bexiga. Calma. Aí está falando sobre o período do ciclo do açúcar. Tá? Como eu já li a questão, não se preocupe que nesse capto não vai ter uma informação assim muito relevante. Então, dá pra responder só pelas alternativas, tá? Ó, sobre essa temática, qual, professor, do período açucareiro que estudamos, assina a alternativa correta. Letra A. Uma das características das primeiras décadas deste ciclo foi a inutilização da mão de obra escrava africana, sendo os indígenas brasileiros os únicos trabalhadores do canavial. Letra B. Sempre com grande concorrência do açúcar produzido nas Antilhas, a escravidão era extremamente necessária a fim de manter o açúcar brasileiro com valor de mercado menor que o antilhano. Letra C. Ainda que a região do Nordeste açucareiro fosse extremamente dinâmica, a maior parte do açúcar remetido para a Europa adivinha das áreas argilosas das capitanias de São Vicente e Rio de Janeiro. Letra D. A escravidão não serviu apenas como mãos e pés dos senhores de engenho, como havia afirmado André João Antônio. Ela esteve ligada a diversos aspectos da cultura colonial açucareira, bem como de outras atividades econômicas, como o comércio e o atlântico. Letra E. Escravas e escravos vindos da África para o Brasil foram dóceis e se adaptaram bem, segundo os historiadores, por dois motivos fundamentais. Já estavam habituados com os horrores da escravidão, bem como com as atividades de lavoura canavieira. Doli uma, doli duas, já pausou e respondeu? Pois bem, a resposta dessa questão é justamente a letra D. A escravidão não serviu apenas como mãos e pés dos senhores de engenho, ou seja, a escravidão não só foi aquele auxílio, mas também esteve ligado a diversos aspectos da cultura açucareira, bem como outras atividades econômicas como o comércio do Atlântico, até mesmo, pessoal, o tráfico de escravos naquele período incentivou nesse processo de comércio açucareiro. Questãozinha muito boa da UPE, tranquilo, repito, se tem alguma alternativa que você gostaria que eu explicasse, pode me mandar no Instagram. Próxima questão, banca, sebrás, eita professor, me tremei todinho, não tem pra que se tremer se tu domina o assunto, bexiga. Olha, no período da economia açucareira, os portugueses lucravam na produção do açúcar, no refino e na sua distribuição na Europa. Pelo amor de Deus, se depois dessa aula você errou isso, ah professor, é óbvio que está certo, Portugal não desenvolvia isso? É óbvio que não. Você deve lembrar que quem refinava eram os holandeses. Agora, se tu acertou aqui essa questão, eu não sei nem mal o que eu estou fazendo aqui porque tu já está entendido de tudo. Meu aluno, minha aluna, é isso. Duas aulas maravilhosas sobre esse período da sociedade açucareira, tu respondeu a questão da FGV, da UPE e do Sebrasp tranquilamente. Não tem por que temer banca para quem estuda consegue desencanar e ser aprovado. E a aprovação é conosco. Valeu pessoal, até a próxima fui! Tchau! Tchau!